Em Teoflotone, os cemitérios passaram pelos últimos ajustes para receber a visitação amanhã, dia de finados. Esse cemitério particular já está pronto para receber os visitantes. André diz que o sábado de finados terá celebrações de culto e missa durante todo o dia. Nós vamos abrir às 7 horas da manhã e às 9 vai ter uma missa da Igreja Católica. Às 11 vai ter uma celebração de um culto da Igreja Adventista. E às 15 horas vai ter uma celebração de um culto da Igreja Universal. Aí vai ter a visitação aos jazigos aqui no Vale das Flores. Teremos vendas de flores aqui para estar homenageando os finados. E essa foi a programação que nós fizemos para essa data. O trânsito interno e a área fora do cemitério foram planejados para que não ocorra congestionamentos. Nós reorganizamos o estacionamento e fizemos uma parceria com a Vale do Mucuri para estar fornecendo ônibus de hora em hora para fazer a visitação. Com mais de 100 anos de atividades e cerca de 5 mil túmulos, o cemitério municipal João Gabriel da Costa é o maior e o mais antigo de Teoflotone. A expectativa, segundo os organizadores, é que a visitação do feriado de finados gire em torno de 3 a 5 mil pessoas. Os funcionários da prefeitura trabalharam em ritmo acelerado na preparação das áreas caso chova no dia. Na porta do cemitério municipal João Gabriel da Costa é realizada a tradicional missa de finados. André diz que as ruas do entorno serão isoladas para acomodar as pessoas na celebração. Fizemos um... vamos fazer uma celebração junto com a igreja católica. O bispo vai estar celebrando a missa lá às 9 horas, né? Fizemos um contato também com a prefeitura e com a polícia para estar fechando aquelas ruas paralelas à entrada do cemitério municipal para estar realizando o evento com a maior segurança. Fizemos um contato também com a prefeitura e com a prefeitura e com a prefeitura.